O evento não para, gente. A ideia aqui é geração de conteúdo e eu vou fazer a cabeça de vocês saírem fumaça igual a minha tá saindo, porque a tarde foi intensa e eu estou aqui ao lado do Google Stoker. Eu já tenho carimbos com você, né, Guga? Já fizemos alguns encontros, já fez alguns Open Minds em mim. Se fosse um passaporte, já tinha acabado. Já tinha acabado. Oh, coisa boa. Isso me torna uma pessoa muito boa de Open Mind aí, de inovação. Olha aí, eu também acho. Gente, para quem não conhece, o Google Stoker é um cara extremamente Open Minding. Ele é futurista, olha para toda essa parte de tendências, comportamentos e atua diretamente sobre o assunto. Então, tem uma experiência, uma gama de experiência muito bacana. Tem um podcast maravilhoso. Você sabia que eu indico o seu podcast para todo mundo? Olha que legal. Para todo mundo. Nossa, eu falo assim, você quer fazer um Open Minding? Ouça isso aqui, tem um louco que fala umas maluquias. Tem um louco ali, ele faz sair fumaça da cabecinha das pessoas, mas é importante. Porque eu trabalho essa questão junto às pessoas e muitas vezes as pessoas não têm essa visão. Então, eu falo, meu, você precisa ouvir o podcast do Google Stoker. É incrível. Que legal. Para fechar, gente, o Guga, ele vai fechar agora com a gente a entrevistas. E nós falamos agora, Tadi, eu estou reforçando isso para vocês para fazer uma amarração. Então, falamos muito aqui sobre dados, falamos, pequena introdução sobre metaverso, falamos sobre vendas, falamos sobre branding gamification, acabamos de falar sobre gamification, bem bacana também um conteúdo. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua palestra, Guga, do que você abordou lá, para eu conseguir depois desenvolver um assunto com você em cima disso também, mas trazer esse overview que abrange principalmente o metaverso, 5G, todas essas novas tecnologias, blockchain, como que a gente começa a trazer tudo para essa nossa realidade e dessa sua forma didática de explicar, que é maravilhosa. Ah, que legal, viu, Marina? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir esses assuntos e falar de coisas interessantes. Bom, na palestra a gente falou sobre metaverso. E o mais interessante do metaverso é entender um pouco o que é isso, o que está acontecendo, porque as pessoas às vezes ficam com medo. Fala, bom, metaverso é um joguinho. Metaverso vai acontecer. Metaverso é do Facebook. O que é esse negócio? Então, o que a gente trouxe, que eu acho que é o mais importante para a gente entender, é que é o seguinte, quando a gente começa a falar em tecnologias, tá? Então, as tecnologias vão acontecendo. Então, você tem lá a inteligência artificial, você tem blockchain, né? Você vai vendo todas as tecnologias indo e nascendo. Então, se eu pego um gráfico de tecnologias, você vai falar, poxa, eu tenho aqui computação quântica. Quando computação quântica vai acontecer? Vai acontecer daqui a três anos. Eu tenho nanotecnologia, vai acontecer até quando? Então, você vai olhando aqueles gráficos, né, de tecnologia. O que acontece? Quando essas tecnologias se combinam, criam-se novas tecnologias. Então, é natural. Se você pensar até não no âmbito de tecnologia, imagina a ciência da computação. Então, você aprendeu ciência da computação, aí você fica um cara muito bom nisso. Você consegue impactar o mundo até um determinado momento. E se você sabe biologia, e você aprendeu muito sobre biologia, você também vai impactar o mundo até um determinado momento. Agora, se você juntar biologia com ciência da computação, você tem engenharia genética. Olha o impacto da engenharia genética. Ele é muito maior do que a ciência da computação ou da biologia de forma isolada, porque aí você cria coisas completamente diferentes. Então, a combinação de tecnologias, você traz o conhecimento de cada tecnologia e exponencializa isso. Então, eu vou combinando essas tecnologias, tá, e quando eu combino, eu crio tecnologias novas. Quando eu crio tecnologias novas, você cria novos problemas e novas soluções. Então, quando a gente fala de metaverso, eu gosto de olhar o metaverso dessa forma. Eu tenho lá VR, eu tenho lá AR, né, eu tenho lá 5G, blockchain, inteligência artificial. Opa, peraí, se eu combinar essas tecnologias todas, eu posso virar pra você e falar, opa, eu tenho metaverso. Então, esse metaverso, que é essa combinação de tecnologias, o que que é isso? Eu posso aplicar ele de várias formas diferentes, em vários aspectos diferentes. Então, eu posso extrapolar ele de um game, de um game, eu vou criar essas tecnologias. Então, um game com virtual reality, ele tá interativo. Um game de AR, por exemplo, com o Pokémon GO, ele tá ali dentro. Eu posso ir pra área de educação, pra área de educação, eu faço imersivo. Imagina a gente aprendendo, por exemplo, medicina, onde eu tenho um corpo aqui dentro, eu vou interagindo e vendo tudo aquilo que eu tô fazendo. Imagina a astronomia, onde eu olho os planetas, de certa forma. Então, em cada área, você vai olhando tudo isso. Então, eu posso olhar o metaverso de N formas diferentes no momento que eu combino essas tecnologias. Então, o que que a gente tem que estar atento? Legal, eu tenho um determinado projeto, quero fazer alguma coisa. Então, eu vou olhar algumas camadas. O que que eu tenho de infraestrutura pra isso acontecer? Por que que a infraestrutura é importante? A gente tá falando de 5G, né? O 5G vai te empoderar, vai permitir que você tenha acesso a alta velocidade com latência em qualquer lugar. Mas é muito importante você entender da infraestrutura, porque é que nem se fazer um paralelo com o passado. Quando você tinha lá a internet, lá atrás, um modemzinho de 16K que você conectava na linha de telefone. Então, e você tinha um browser, o Mosaic, né? Lá atrás, aí você queria assistir um vídeo. Não conseguia. Por que? Demorava muito pra baixar o vídeo e você tinha que baixar um plugin pro browser, que é o RealMedia, pra poder ver o vídeo. Aí você queria ver uma animação. Você tinha que baixar o flash, né? Pra poder fazer uma animação em cima do browser. Então, era uma complicação. A gente tá mais ou menos no mesmo momento onde eu preciso da infraestrutura. Quer dizer, o 5G é eu passar daquele modem de 16K pra banda larga. Então, pô, precisamos ter esse negócio. Aí eu preciso do browser, né? Então, poxa, o browser precisava de um computador naquela época, né? Hoje a gente tem um celular, um smartphone. A gente não tem o smartphone do metaverso. Você não tem um óculos que você sai andando pra todos os lados. Hoje eu tenho um óculos que eu fico em casa, que é como se fosse um computador, né? Mas eu não tenho ainda o meu smartphone. Vai ter em breve. Então, a gente tem que começar a olhar essas coisas todas pra gente começar a ver o cenário. Quando você fala vai ter em breve, como que é esse contexto hoje? A gente pode dizer que o metaverso, ele chegou pra ficar, certo? Sim. E dentro dessa lógica da evolução que a gente tem, qual é o momento que a gente tá do metaverso versus a maturidade dele? Legal. Eu acho que a gente tem que olhar, alguns aspectos são importantes. Primeiro aspecto de infraestrutura. Então, ter o 5G funcionando é importante, tá? Porque o 5G vai permitir que a gente tenha o acesso à banda larga, né? Em qualquer lugar. Então, se eu quero fazer uma experiência no meio do parque, eu vou ter essa experiência no meio do parque, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto tá em termos de computação. Porque hoje, quando a gente fala de metaverso, você vê bonequinhos, né? Tipo Roblox, etc. Aqueles bonequinhos em 2Ds, 3D. Você não vê aquela puta animação linda, maravilhosa, uma pessoa. Ele ainda é estático ali dentro, né? É. Porque eu preciso renderizar. E a renderização em tempo real, pra que você sinta uma pele, etc., e veja uma pessoa, exige um poder de computação muito grande. Então, eu preciso ter, por exemplo, data centers e GPUs pra que isso possa acontecer. Então, quando você vê uma notícia, por exemplo, que o Facebook fechou um acordo com a NVIDIA, tá gastando lá 1, 2 bilhões pra fazer um data center de GPUs, significa que ele tá se preparando pra poder renderizar tudo isso. isso. Então, você imagina que você vai ter, né? Eu parte dessa renderização feita, quem chama de Edge Computing, em outras palavras, é feita na ponta, no teu celular, no teu computador e parte feita na nuvem. Então, eu preciso ter a conexão rápida pra mandar isso pra nuvem, eu preciso ter uma nuvem que renderize isso de forma rápida e eu preciso meu celular ou meu computador renderizando de forma rápida. Então, pra eu começar a ter uma realidade acontecendo, eu preciso de velocidade e renderização. Tá? Então, a gente tá falando de poder computacional e velocidade, tá? E o resto, eu acho, depois eu preciso de um device. O que seria um device? O device a gente ainda não tem, que é o quê? O óculos, né? Como que eu vou entrar nesse metaverso, né? Qual que é o smartphone do metaverso? Então, você imagina o seguinte, no momento que eu tiver um óculos, que ele funciona de AR e VR ao mesmo tempo, tem vários protótipos saindo por aí, né? Fala pra galera o que é AR e VR, só pra gente deixar... O VR, que é o virtual reality, né? Então, realidade virtual, significa que eu ponho, por exemplo, aquele óculos Quest do Facebook, por exemplo, e eu entro no mundo virtual, num jogo virtual, num game virtual. Quer dizer, eu fico no meu local e tudo que acontece é de forma virtual. Eu tô parado e o mundo tá acontecendo ali dentro. E você cria o teu mundo virtual. O AR é o Argumented Reality, né? Realidade aumentada. Então, eu tô aqui, Pokémon Go. Então, eu tô aqui e eu tenho um Pokémonzinho do meu lado aqui. Eu vou lá e pego aquele Pokémon, tá? Então, eu tô fazendo um curso e eu tenho os alunos todos numa sala de aula e posso colocar um corpo humano no meio e todo mundo interagir com aquele corpo humano. Então, aí, é a realidade aumentada, o Argumented Reality, tá? Show! Então, pra que eu tenha, por exemplo, o Argumented Reality funcionando bem, né? Hoje, a gente tem que usar um óculos, tá? Amanhã, uma lente. Depois de amanhã, talvez tenha formatos que a gente não conhece ainda. Mas um óculos hoje, que tenha a realidade aumentada funcionando, que tenha alta latência, que tenha um gráfico bom e etc., a gente tá aí, talvez, uns três anos pra isso acontecer. Eu acho que a gente vai começar a ver esses devices, né? Esses óculos, começando, por exemplo, com o projeto Câmbria do Facebook, né? Que ele vai lançar, provavelmente, no fim desse ano, começo do ano que vem, vamos ver quando que ele lança. Que ele já é um óculos, que ele tem uma resolução muito maior, e aí isso é importante, porque você começa a não cansar tanto o seu olho. E ele é Virtual Reality e Argumented Reality ao mesmo tempo. Então, quer dizer, eu posso usar ele de Virtual Reality, quer dizer, o 8 no mundo virtual, que nem o Oculus Quest, mas eu posso também usar ele de ARC, quer dizer, eu posso colocar um monitor aqui do meu lado, que eu tô vendo as coisas e tô olhando e te vendo ao mesmo tempo. Então vai ser o início. Então eu acho que a gente vai ter isso com o Facebook, a gente vai ter isso com a Apple, lançando também, tornando isso cada vez mais pro público. E aí, tá vendo, eu vi, por exemplo, a Xiaomi lançou um bem legal, agora também, aí Samsung lançando, e vai começar a ter uma série de coisas. Então são três pontos importantes. Infraestrutura, velocidade, computação, e eu preciso de um device, né, de algo que eu posso usar, tipo um óculos, pra que eu possa entrar nesse universo. Então esses três pontos é o que a gente tem de curto prazo, no período daqui pra três anos, né, pra que a gente possa falar, pô, legal, tô começando a ter experiências mais imersivas e mais interessantes. Eu tenho duas perguntas sequenciais, já tá, minha cabeça já tá borbulhando. O metaverso, ele é muito sensorial, de certa forma, né, você falou, eu toco, eu pego, mas eu, até onde chega isso nesse sentido? Tem cheiro? Não tem? Ainda realmente é só, ó, se eu colocar a mão, eu pego ele no universo, mas aqui do outro lado eu tô pegando nada. Como que é isso, de certa forma, assim, nessa correlação? Sim. E a minha segunda pergunta sequencial pra isso, fechando uma caixinha, entrando em outra, é, no contexto das marcas, como você falou, Samsung, todas as principais que dominam, que, não que dominam, mas que movimentam o mercado, elas já estão indo pra isso e provavelmente já tem seus budgets atrelados a isso também, nos seus planejamentos, é, qual é a correlação de um branding, de uma marca, versus isso, sendo que ela, de repente, não é uma big marca ainda? Ela, então, em qual o time você acredita que ela deva começar a se preocupar com isso? Tá, então vamos lá. Na primeira pergunta, né, o tocar é um grande desafio. A gente tem hoje, que a gente chama de interfaces hápticas. O que que são as interfaces hápticas? Inclusive, o Facebook chegou até a mostrar uma luva, onde quando você toca, você sente, né, o próprio, né, iPhone, agora também tá colocando no seu teclado háptico, quer dizer, quando você passa, ele é, ele é, né, ele é liso, mas você sente uma vibração quando você toca. Muda de um... Então, você tem várias interfaces hápticas que estão saindo agora, né, pra toque, né, que você consegue sentir cheiro, inclusive, consegue sentir cheiro. Vai ter também? Tem cheiro também. Inclusive, tem uma máquina de cheiro, porque eu não lembro qual que marca de perfume que usou, que ela pegava, ela pega o cheiro de flores, né, e ela consegue replicar exatamente o mesmo cheiro pra fazer perfume, né. Então, a gente tá começando, tem, você tem a parte de cheiro, tudo, e você tem uma outra área de pesquisa, que é mais emergente, né, que é uma pesquisa de biohacking, de certa forma, que aí trabalha com o teu, com o teu cérebro mesmo, né. Então, você consegue, tem até, né, pesquisa em cima, até de psicodélicos, né, que trabalham em cima disso, que você consegue trabalhar aí, o teu cérebro quimicamente, né, junto com essas interfaces. E aí, você tem uma experiência muito mais real. Até porque, no momento que você tá com um virtual reality, né, realidade virtual, passa-se aí quatro, cinco minutos, se essa resolução é boa, automaticamente o teu cérebro começa a achar que aquilo é verdade. E ele começa a reagir naquele formato. Então, eu consigo, às vezes, nisso, e com algumas interferências químicas também, eu consigo maximizar muito esse tipo de experiência. Então, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo, né, no futuro. Mas o cheiro, como que a gente consegue trazer ele desse ambiente, que querendo ou não, ele entra dentro de uma ferramenta, de uma tecnologia, pra uma realidade? Não, vai ser devices, né, então, por exemplo, vai ter um device ali que vai poder gerar que vai poder... Ah, entendi. Eu preciso ter sempre essa ponte, de certa forma. Por que eu te falei, eu tenho um lado físico, que eu tenho um device, e eu posso ter um lado biológico, que eu faço teu cérebro simular alguma coisa. Entendeu? É como se você estivesse tendo um sonho e você sente aquele cheiro. Então, são duas coisas diferentes, né, que a gente vai trabalhar. As duas são possíveis, uma mais emergente e outra menos emergente. Tá? Então, esse é o ponto que tem. Então, as interfaces ápticas estão entrando várias diferentes. Isso você pode até pensar numa Neuralink do Elon Musk, né, que permite até que você movimente as coisas do teu cérebro, né. Então, hoje já tá acontecendo isso. Você tem algumas interfaces que permitem que você faça movimentos básicos, mas isso vai se tornar cada vez mais poderoso. Por exemplo, a Neuralink tem que fazer um implante aqui, né. Mas você tem um concorrente dele, que eu não lembro o nome agora, que na verdade você coloca nas suas costas e ele pega da sua coluna vertebral, né, o choque elétrico, você não precisa fazer um implante e ele consegue fazer a mesma situação. Você consegue, né, direcionar um mouse, alguma coisa, com o pensamento sem necessariamente você encostar em nada. Então, de novo, tecnologias emergentes, que é para os próximos três anos, não é... Emergente, mas também vai dez anos, né. E vai viver funcionando. Então, esse é o ponto. No ponto de vista de branding, né, na minha opinião, esse é um mercado fantástico, porque a única forma de você sair do comum é você criar algo extraordinário, né. E essas tecnologias permitam que você crie algo extraordinário. E, às vezes, você não precisa gastar uma fortuna, né. Você precisa simplesmente conectar coisas diferentes e trazer uma experiência completamente diferente, né. Então, tem muitas coisas legais que você pode criar com essas tecnologias que o teu consumidor vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus, que coisa louca, né. Então, por exemplo, eu poderia fazer tranquilamente hoje, no meio do parque, um campeonato, né, usando os óculos de AIR, por exemplo, mesmo o que tem por aqui, que eu estou fazendo, por exemplo, um campeonato de xadrez, só que eu tenho as peças de xadrez gigantes e a gente está jogando todo mundo junto dentro do parque naquele momento. Quem está com óculos está vendo e o xadrez está acontecendo ali. Então, eu não estou dentro de casa, no computador, eu estou no parque, né, e está todo mundo vendo, interagindo naquele evento, né. É uma coisa que chama atenção, né. Olha que interessante. Aí, a gente pode extrapolar isso para N situações legais, né, que podem ser feitas. Então, assim, tem, cara, é o mercado infinito para explorar, que exige mais a criatividade, né, do que necessariamente o budget. Mas, assim, por exigir mais criatividade, tem menos profissionais. É verdade. Então, ele é mais difícil por causa disso. Muito bom. Bom, eu tenho mais umas coisas. Eu vou ficar te perguntando aqui, meu. Vamos lá, vamos lá. Vou te abusar. Quando a gente fala em blockchain, como que eu trago tudo isso para esse universo e faço essa integração toda? Tá. Quando a gente está falando, vamos falar de metaverso também, de novo, blockchain, ele é amplo, tá. Eu tenho o mundo centralizado e o mundo descentralizado, tá. Então, se eu estou fazendo um game, por exemplo, estou falando de League of Legends, ele é centralizado. Eu vou lá, compro skin, eles faturam vendendo skin, que é a sua roupinha no jogo, faturam bilhões vendendo skin. E o League of Legends, por ser centralizado, ele controla toda a experiência, tá. Se eu for jogar Free Fire, também tem lá dentro, vou cair naquela ilha, eu controlo toda a experiência. Centralizado, todos os dados estão lá dentro, na mão daquela empresa, tá. No mundo descentralizado, ele funciona de forma diferente. Eu tenho um jogo que está do blockchain, tá, e ele funciona com outro modelo. Então, enquanto no mundo centralizado, eu posso explorar esses dados vendendo publicidade ou vendendo uma assinatura, normalmente no mundo descentralizado, a gente vende, eles vendem, por exemplo, NFTs ou exploram os tokens, né, desses mundos. Então, quando você vem, por exemplo, agora, só para você ver a diferença, né, se eu olho os tokens para mundos de metaversos no mundo descentralizado, quer dizer, essas empresas estão criando metaversos web 3.0, seja jogos, Decentraland, né, ou coisas desse tipo. Se eu somo o total de tokens ali dentro, hoje, está em 10, 11 bilhões de dólares. Vai ter 11 bilhões de dólares em tokens, né, de metaversos no blockchain. Cara, 5 meses atrás eram 60 bi, tá. Então, caiu, né, porque caiu, o mercado caiu. Todo o mercado. Então, isso vai, tende a voltar muito rápido. Mas só a Microsoft comprou a Blizzard por 70 bi. Aí, então, quando eu olho o mundo centralizado, por exemplo, só uma empresa, né, pagou praticamente, hoje, 6 vezes o que vale todo o mercado, né, que tem de metaversos descentralizados. O que isso significa? Significa que tem muito para crescer ainda. Porque, de novo, você quer viver num mundo onde você tem um ente central que controla todas as suas informações, e a gente já percebeu que pode ser manipulado, etc, e tal, ou você prefere estar num lugar onde isso está de forma descentralizada, né, e que você tem o controle maior de tudo isso. Então, essa briga entre centralizado e descentralizado é muito forte, tá. Mas, de novo, os investimentos ainda, eles são mais fortes no mundo centralizado. Por quê? Por ser o mundo mais maduro, você consegue abrir o capital na bolsa, você consegue fazer captação de fundos, etc, né, no mundo centralizado. O mercado descentralizado ainda tem que fazer os seus ICOs, né, tem que fazer um modelo, né, que ainda não é tão maduro, né, e existe muita fraude também, existe muita imaturidade ainda nesse modelo, ele tem que crescer um pouquinho mais, né, então, você tem um problema de confiança, que com o tempo vai resolver, né, mas você precisa ter ainda o quê? Mais projetos. Entendi. Guga, na sua visão, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas, muitas mesmo, com, vou trazer a palavra ranço da internet, do digital, né, isso, você entende que é realmente algo que vai ficar ainda mais denso, ou é algo que aos poucos as pessoas, elas vão introduzindo nas suas vidas como uma nova cultura que tá chegando e tá ficando, e elas vão ter que se acostumar, e aí provavelmente os mercados vão mudar a forma de olhar, a qualidade do pensamento, né, de como cuidar a mente. Como que você enxerga esse contexto dessa mudança de comportamento versus esse ranço que as pessoas estão hoje do digital, assim? Sabe o que acontece? Toda tecnologia nova, né, que eu te falei, elas vão se combinando e elas ficam mais poderosas. E o fato de elas ficarem mais poderosas, o que que significa, né, significa que ela traz mais problemas e mais soluções, das duas coisas. Se eu pegar uma tecnologia agora pra você, eu não vou falar qual tecnologia que é, tá, Eu só vou mostrar o lado do negativo dela, tá, e vou te falar, olha, quantas pessoas morreram com essa tecnologia desde quando ela nasceu até hoje. E vou te falar que são milhões, e vou te falar que são milhões, não mil, milhões, e que morrem até hoje, todos os dias, né, na centena de milhares. E se eu te mostrar a foto de como elas morrem, né, o quão assustador que é o formato de como elas morrem, e eu te mostrar só o lado negativo, olha, tá aqui quantas pessoas morrem e as fotos de como elas morrem. E virar pra você perguntar se você aprovaria essa tecnologia, tá, então, da forma que eu montei a narrativa, se eu mostrar ela pra você, provavelmente você vai falar, não aprovaria nunca essa tecnologia. Sabe qual que é? O carro. Quantas pessoas morrem de carro por dia? Milhões. Quantas pessoas morreram de carro desde que nasceu o carro? Muito. E como elas morrem de carro num acidente? É feio? Total, nossa, é trágico muitas vezes. Então, você proibiria o carro? É a mobilidade, né, de certa forma. Então, o que acontece é o seguinte, né, não dá pra tapar o sol com a peneira. Então, quando essas tecnologias, são tão poderosas as tecnologias que elas mudam o status quo, tá? E é naturalmente, quando ela muda isso, é, às vezes, você fala, poxa, peraí, é óbvio que o cara que era carroceiro, ele boicotou o carro no máximo que ele pôde. Porque o meu emprego mudou, agora eu não sou motorista, não sei dirigir carro, eu sei carro de carroça. O cara que selava cavalo, né, ele sabe selar cavalo. O cara que criava cavalo, criava cavalo, né, então, eu tinha todo um ecossistema que rodava em torno disso. O carro veio e mudou esse ecossistema. Então, as pessoas são impactadas por uma nova tecnologia, naturalmente elas reagem. E elas são contra, e elas focam no lado negativo pra defender o ponto de vista. Então, quando a gente fala do digital agora, o que acontece? Ele é muito poderoso, e você trouxe essas coisas positivas e negativas. O que a gente tem que fazer? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, sou contra a tecnologia, não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. Agora, usando o exemplo do carro, a gente poderia ter tido cinto de segurança antes, não podia? Sim. A gente deveria ter tido guardrail nas estradas antes, não deveria? Sim. A gente poderia ter tido o airbag antes, então, a gente tem que estar atento, o seguinte, se eu usar o metaverso como exemplo, eu posso citar milhões de complicações que ele vai trazer pra sociedade. Então, a gente precisa já pensar quais são os guardrails, né, que vai vir pra esse mundo novo. Agora, não adianta eu querer proibir, vamos supor que eu seja um cara politicamente muito bom, e eu consiga proibir o metaverso, aqui no meu país ou em determinado lugar, e eu atraso por cinco anos a entrada do metaverso. Isso é bom ou ruim? Eu acho que isso é ruim. É péssimo. É que nem você atrasar por cinco anos a entrada do carro. Imagina que você vai num local que todo mundo tem carro, e aí no seu país todo mundo anda de cavalo. Exato. Cara, você atrasou, né? E hoje em dia, eu vou falar isso de inteligência artificial também, cinco anos a diferença entre, literalmente você sobreviver ou não, na tua empresa, no teu mercado, que é o mercado global. Então, não dá pra gente vir e falar o seguinte, não quero a tecnologia. Porque você pode fazer, às vezes, tomar uma decisão que você atrasa completamente, você perde uma geração de tecnologia, você perde muito. Agora, você tem que construir os guardrails. Então, quando a gente tem esse ranço, é que nem eu falo, muitas pessoas perguntam, falam, ah, mas a inteligência artificial vai acabar com o emprego, então ela é ruim. Eu falo, não, a inteligência artificial cria mais emprego do que ela acaba. O que acaba com o emprego é a educação. Se você não se educa para o novo, é aí que você perde o emprego. Porque o novo traz novo emprego, mas se você perdeu, se você não se educou, você perde. Então, o grande problema que a gente precisa prestar atenção é em como educar. Como educar mais rápido as pessoas, como alterar modelos de educação para o cara que é adulto, como fazer com que as empresas que agora, de repente, vão trocar os seus cargos por cargos diferentes, eduque aquelas pessoas que estão saindo por esse cargo, por outro cargo. Então, se a gente tira o foco do problema e você põe o problema em outro lugar, o que acontece? Você vai lá discutir um monte de coisa aqui dentro e, de novo, eu consigo construir narrativas do jeito que eu quiser para esse foco do problema e você não resolve o problema. Exatamente. Eu vi, para fechar, a última perguntinha. Eu vi que você vem atuando muito no universo dos streamings também. Como que está essa tendência dessa união? Porque o streaming está muito presente e, ao mesmo tempo, ele está muito distribuído já. Tem muitos canais trabalhando e a geração de conteúdo está fortemente sendo explorada. A gente pode olhar para o streaming entrando nesse universo também como um todo do metaverso ou ele segue ainda nesse contexto que ele já existe de geração de conteúdo de mais aprofundamento? Como que é a sua visão hoje em cima desse contexto que está atual, vamos assim dizer? Eu diria que, por exemplo, nem começou. Porque a gente ainda tem no Brasil problemas de infraestrutura. O 5G é um bom exemplo. Quando a gente está falando de um streaming, significa que eu estou em tempo real, mostrando, vendo, vendendo, ensinando alguma coisa. E o TikTok veio aí para mostrar que as pessoas gostam de uma coisa mais dinâmica. Então, você vai na China, por exemplo, você tem os streaming farms, onde as pessoas vendem os produtos, que é literalmente aqueles galpões gigantescos, com um monte de gente lá vendendo produto ali, fazendo o streaming daquilo. O que acontece? Você olha para aquilo e fala, meu Deus, de onde veio isso? Por quê? Porque lá está um pouco mais avançado, todo mundo já está na banda larga e aquilo acontece. Então, o streaming nada mais é do que você ter uma tecnologia um pouco mais elaborada, real-time, e que te deixa muito mais addicted, quer dizer, fica muito mais conectado naquilo e mais preso naquele negócio. Então, assim, o streaming nem começou ainda para vir. Quer dizer, a gente vai começar, literalmente, a fazer o streaming das nossas vidas, que hoje é feito pelo público mais jovem. Mas, de novo, a tecnologia está chegando em um nível que isso chega antes do metaverso. Chega antes. Chega antes. Muito bem. Ai, gente. Eu vou querer um café, hein? Oi, está vendo? Está vendo só. Guga, muito obrigada. Imagina, é um prazer. Muito obrigada mesmo. Galera que está nos acompanhando, espero que esse conteúdo tenha sido rico para vocês e tenha realmente feito um open mind, como foi como eu prometi no começo da nossa entrevista. Guga passou pelo nosso palco hoje. Amanhã a gente tem mais um dia inteiro de conteúdo. Às 8h45 a gente vai estar abrindo aqui o nosso canal, fazendo essa mesma rotina, essa mesma dinâmica durante o dia todo de amanhã. Eu abro o dia de amanhã com vocês e na hora do almoço o Igor volta e faz o fechamento no dia também. Então a gente agradece a sua participação, a gente agradece você que esteve aqui o dia todo com a gente, você que compartilhou o nosso conteúdo, que mandou para outras pessoas. Amanhã faz check-in de novo aqui e compartilhe. Esse bate-papo aqui, ele é gratuito, você tem acesso a ele e você pode colocar um monte de pessoa que você quiser para também ter esse conhecimento distribuído como um todo. Mais uma vez, obrigada Guga. Imagina, é um prazer inenarrável. Nossa, maravilhoso estar aqui com você, ouvindo você, te acompanho constantemente. Está de parabéns por tudo que você faz, o esforço, esse open mind que você causa nas pessoas. Acredito que esteja muito atrelado ao seu propósito de trabalho, ao seu propósito de vida. Brilha os seus olhos quando você fala sobre tudo isso e eu acredito que isso é o que faz com que a gente do outro lado acredite. Faz com que a gente daqui desse outro lado também veja, é possível, tenha os seus prós e os seus contras. Mas, por exemplo, a forma como você traz isso faz com que fique mais didático, traz de uma forma mais leve, que é o que as pessoas estão precisando. É um assunto que, até eu comentei, nós somos uma bolha em São Paulo. Quando a gente sai daqui, muita gente não tem acesso a essas informações, muita gente não sabe ainda o que é um metaverso. E quando você fala, muitas vezes, o que é uma startup, muitas vezes as pessoas ainda não sabem. Então, realmente, esse papel de disseminador, de educador, é muito bacana. E você tem uma fã aqui do seu lado também, que te admira bastante e sempre vai estar te acompanhando, porque é enriquecedor para a gente também. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a todos. Espero que vocês gostem.